O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Para todo o sempre Graças a Deus nós conseguimos no dia de hoje Fazer a leitura dos Salmos 23 Uma mensagem poderosa Escrita há cerca de 3 mil anos Mas que se mantém viva até os dias de hoje Que Deus possa nos guardar neste começo de noite, nesta madrugada que vai chegar Que Deus possa nos dar saúde Nos proteger de todo o mal De toda a seta do inimigo De toda a doença De todo o mal Deus nos guarde Deus esteja com cada um de nós Segurando nas nossas mãos Deus esteja em comunhão com todos nós O Senhor é o nosso pastor Podemos descansar Mesmo diante de toda dificuldade De toda tempestade De toda batalha Nós temos que ter paz Segurança Provimento E amor Todas as necessidades São supridas Pelo nosso Deus Nas nossas vidas O bom pastor O nosso Deus Cuida do seu rebanho E nós Fazemos parte Deste rebanho Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos sempre Diga comigo Amém Aleluia Glórias a Deus Obrigado Deus Pela leitura do Salmos 23 Neste canal Eu agradeço a todos aqueles Que acompanharam conosco esta leitura Todos os dias Às 6 horas da tarde Nós estaremos aqui Em nome de Jesus Fazendo a leitura Do Salmos 23 O nosso Deus É um Deus de vitória O nosso Deus É quem nos guarda Nos protege E nos blinda Protege a todos nós Nossos filhos Nossas famílias E nossas casas Envie esta leitura Envie esta leitura Do Salmos 23 Nos grupos de Whatsapp E de amigos No Facebook Nos ajude A levar a palavra de Deus A quem precisa E se você ainda não segue Este canal Siga Aperte em vermelho Inscrever-se Depois aperte O sininho E depois aperte Todas Nós temos oração Às 6 horas da manhã Ao meio dia Às 6 da tarde 8 da noite À meia noite E você vai poder Orar conosco Pela manhã À tarde E à noite Agradecemos a todos Que estão nos ajudando A manter este canal No ar A chave do nosso Pix Está na descrição Deste vídeo A tua ajuda Tem nos ajudado Muito A manter Este canal No ar Todos os dias Que Deus te dê Em dobro Que Deus te guarde Que Deus te proteja O nosso muito obrigado O que quer dizer a palavra O Senhor é o meu pastor Nada me faltará O Senhor é o meu pastor E nada me faltará É uma declaração bíblica Que significa que Deus É aquele que cuida dos seus filhos E nós somos os seus filhos Deus supre as nossas necessidades As necessidades daqueles que são seus E os apacenta Como um pastor Que cuida De suas ovelhas Oh glórias a Deus O nosso Deus é um Deus de misericórdia O nosso Deus está conosco Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte A tua vara E o teu cajado Me consolam Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Eu peço isso Para mim Todos os dias E você deve Pedir a mesma coisa Para você Mesmo que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Que é a doença A doença Que leva muitas pessoas Para os hospitais Para as UTIs São casos de emergência É o vale da sombra Da morte Neste momento A tua vara Deus E o teu cajado Estão me consolando E a tua bondade E a tua misericórdia Está dentro De cada um de nós Nos protegendo E nos guardando Essa é a profundidade Dos Salmos 23 Uma boa noite Deus nos abençoe Deus nos guarde Deus esteja Com cada um de nós Daqui a pouco Oito horas da noite Nós temos a oração De agradecimento Pelo dia de hoje Fiquem todos Na paz do Senhor Deus nos abençoe 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 Deus nos abençoe